Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui de volta, como eu falei para você no primeiro vídeo, que eu ia mais à minha esposa lá na Rainha, mas a moto tem o problema, com essa derramada de gasolina, aí não deu para mim ir. E agora eu vou tentar dar uma arrumadazinha aqui para ir lá na Rainha mais tarde e comprar uns materiais para terminar a ação. Aí eu vou mexer aqui para ver se eu consigo. Está certo? Essa aqui é a minha motozinha, para fazer os corres, né? Com a Rainha. Agora o pior é que estou sem chave de creme. Minha câmera aqui é minha esposa, a Crede. Infelizmente eu estou despreparado aqui, porque eu trouxe a chave, porque eu tenho só essas aqui. Vamos ver se a gente consegue por aí. E nenhuma chave dessa não vai dar aqui, pessoal, para me tirar. Vou tirar, vou ter que tirar o carburador para dar a limpeza nele. Para tirar o carburador tem que tirar o banco, tem que tirar o bagageiro, o banco, tirar o tanque para poder tirar o carburador, porque o carburador fica escondido aqui, galera. É uma mão de obra da hora, né? É bronca. Chega aí, Crede, para mostrar aqui o carburador para os amigos. Dê uma peça aí, está com defeito. Tem que tirar esse carburador aqui, olha. Mas eu estou sem a chavinha para tirar aqui, olha. Estou sem a chave, eu vou... Para improvisar, eu vou ali no meu gobel, ver se ele tem a chavinha, se ele me presta a chave, para me tirar. Vou funcionar ela aqui, para ver. É, o negócio está sério. Está, bota sério mesmo. Ela começou a derramar a gasolina. Eita, olha. A gasolina derramou, tá, Renan? Olha para aí, olha. Ih, ela encharca, derramar a gasolina. Olha o desmantelo. Ela fica encharcada aí, não. Eita, olha. Gasolina está embora. Olha. Derramar a gasolina com força. Está vendo, pessoal? Eu vou ali na casa do meu amigo gobel, vou ver se ele tem a chave, se... Ele tem a chave de uma 13 e uma 10. A 13 que é para me tirar o banco e o tanque. É o cheiro da gasolina. E a 10 que é para me tirar o carburador. É isso aí, galera. Eu vou ali ver se eu encontro. Se o gobel estiver em casa também, né? Eu não sei se ele está em casa, né? Se não estiver, eu vou ter que ir na rainha. E na rainha eu vou ter que comprar a chave. Para mim, para tentar consertar aí. É isso aí, galera. Eu vou lhe mostrando o serviço aí. Quando eu arrumar a chave, que eu for tirar tudo aqui, eu mostro tudo para vocês. É isso aí. Um abraço aí. Fiquem todos com Deus. O papai já continue abençoando cada um. E é nóis. De coração. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Estou indo ali agora na carragem de gobel, ver se ele está em casa, né? Para ver se ele estivesse, ele me empresta a chave para eu tentar consertar a moto. É isso aí. Não falta bastante quente. Né, Lucinha Rocha? Isso mesmo, pessoal. E olha quem está ali no portão, gente. Vocês estão vendo? Pulando, olha. Um salguinho, gente. Não sei se dá para vocês verem. Vou dar um zoom, ó. Olha ele lá no pé de abacate. Estamos indo aqui no vizinho, né? Gobel. É o nosso vizinho mais próximo, que é o Gobel. Aí, Luciano, vai lá ver se ele empresta alguma chave de moto, se ele tiver, né? Porque a gente ia para a rainha, gente. E deu problema na moto dele. Nós ficamos a pé agora, viu? Olha o salguinho ali, ó. Cadê ele? Olha aquele, senhor Rafa. Ele está falando que passou. Ele está dentro, Marinhão. Olha, pessoal. O meu coronel filho passou por aqui, ó. Ó. Ele passou por essa brecha aqui. Está vendo o buracão, ó? E ele está lá dentro, gente. Está vendo ele aí, não? Só está faltando ele ter saído. Nós não vimos, né? Olha o salguinho aqui, ó. Olha, pessoal. O salguinho que bonitinho. Tem um monte aqui, gente. Olha ele aí no mural. Ele fica olhando, né? Tem uma situação ali. E eu sou bonito. Olha, gente. Que lindo. Ele não sou bravo, não. Olha, eu tenho medo dele grudar no meu cabelo. Olha. Eu queria tanto um desse para me criar. Sério? Eu já estou. Eu queria tanto um desse. Eu não vi. Eu tenho medo dele grudar em mim. Ele pelanquinho, viu? Então, olha. Você carrega ele assim, ó. No pescoço. Ele fica todo encaixadinho no seu pescoço. Pelo jeito, ele é mansinho, ó. Eu tenho medo dele pular em cima. Oxe. Ele entrar na minha roupa e fica pelado. Tanto que eu grito. Eu tenho medo dele assim. Ele é mansinho, Luciano. Olha, Luciano. Cadê a banana? Ai, que lindo, gente. Olha. Ele olhando para ver se tem alguma coisa na mão para comer. A cunhada, se tiver essa banana. Cuidado para ele não te morder, hein? Te morder, Luciano. Vai cair o dedo aí. Ô, cunhada. Vai buscar a banana. Tem uma banana lá. Só lá em casa. Ele queria comer, rapaz. O bichinho deve estar com fome. Olha o outro lá na banana, gente. Olha como ele é grande aquele. Olha isso. Eles estão procurando comida. Olha que lindo. Vim de comer, meu senhor fofo. Mas eu não quero você, não. Senão você vai subir nas minhas cabeças. Eu sou bonita. Ô, Luciano, cuidado. Tu acabou de ficar bom do dedo. Toca no rabo dele, Luciano. Se ele deixa. Toca no rabo dele. Ixi, é um macho. Olha o outro lá na banana. Olha lá, escalando. Olha. Que rápido. Ligo. Ligo. Vou pegar um comerzinho pra ele. Ele está com fome. Ele está com fome, Cris. Vou buscar um comerzinho pra ele. Pega lá a banana. Vem, meu amor. Vamos comer banana. Vamos comer banana, meu amor. Ixi, malinha, eu vou comer banana. Estou com fome. O Luciano Rocha foi lá buscar banana, olha. Olha ele lá. Ele foi buscar banana pra você, meu amor. Ô, Luciano, que coisa mais linda. E se comer, seu fofo. Olha a bananinha, menino bonito. Olha a bananinha. Vem, camininho. Vem, camininho. Vem, camininho. Desperta, ele só. Vem, Nico. Cuidado, sua mão. Vem, Nico. Olha. Vem, Nico. Ele vem, gente. Olha. Olha, Luciano. Eu acho que ele quer que tu deixe em algum lugar aí. Ele quer que tu solte, eu acho. Bota esse do muro, Luciano. Tá vendo? Tira tua mão daí, menino. Eu tô vendo. Sai daí, Luciano. Ô, Luciano, sai daí. Olha o outro chegando, Luciano, no monte. Solta, Luciano. Vão atacar nós. Olha, um aqui no pé da manga, o outro lá no pé de jaca. Olha lá, gente, olha. Olha ali, ó. Olha ele ali, ó. Tira a mão, Luciano. Se eu tirar, olha o outro ali, ó. Olha, nani, 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 nani. Come, nani, come, nani, come, nani. Olha, que bonitinho. Ô, meu Deus. Eu sou pequenininho. Come, nani, nani. Eu sou pequenininho. Que lindo, Luciano. Olha a carinha dele, que bonitinho. Come, nani. Bicho, olha o outro bichão. Tchau, manhã, nani. Tchau, manhã, nani. Tchau, manhã, tchau, manhã. Tchau, manhã, nani. Tchau, manhã, nani. Ih, já estou com fome. Come, nani, nani. Olha, cunhada, dois ali grandão, né? Olha o filhotinho em cima. Aquilo ali é tudo filhotinho em cima dela. Olha lá, olha. É os novinhos em cima dele. Eu queria um desse, Luciano. Aquilo ali é os filhotinhos que ele está com ele. Que está em cima nas costas, né? É. O outro pulou para a bananeira, olha o outro lá na bananeira. Olha lá, os novinhos, olha lá. Filhotinho bem novinho. Olha um aqui na minha cabeça, Luciano. Olha aqui, gente, o outro aqui, olha. Olha os filhotinhos lá, com o outro grandão lá. O Luciano tem que ter cuidado, porque agora vão atacar aqui, viu? Vai pegar todos os dedos. Se ele fosse dar, eu não ia nem te amassar. Ih, que menino, manito. Tem um filhotinho mesmo, é? Então, tem lá os dois novinhos. Olha lá nas costas dele. É, olha lá pulando, olha. Ele está lá e fica a cabeça para cá. É, não, Luciano. Mas eu não estou vendo daqui, é? É, cunhada, olha lá. Olha o outro lá na bananeira. Meu Deus, que monte. Eles estão vendo que ele está comendo, viu, Luciano? Mas, rapaz, ele não é cuidando da democínia. Ai, que beijão lindo. Olha, olhando para a tua cara, Luciano. Come, menino. Oi, que bonitinho. Olha que bonitinho, porque eu aproximei o celular, ué. Calma, menininha, menininho. Calma, menininha. Vai, Luciano. Calma, menininha. Olha por ali, meu, vai carregado. Olha lá na bananeira, ó. Olha, menininha, calma, menininha. Olha eles fugindo, ó. É porque aqui está choco, né? Gente, tem um monte aqui, hein? Olha lá. É bonito, é, menininho. Fome, menininha, menininho. Não está comendo nem der. Olha, Luciano, dá para acostumar ele assim a comer na mão. Que bonitinha a carinha dele, olha. Luciano, você quer? Desça para comer também, rapaz. Olha aí. Olha o teu dedo, Luciano, ele olhando. Ah, menininho, menininha, é, menininha. É, menininha. Come, menininha, come, menininha. Come, menininha aí. Vem deixar para você comer. É, vamos embora. Come, menininho, são mocinhos. Está vendo, pessoal? Que bonitinho, olha lá. Olha, ele foi comer. Eu acho que os outros agora vão vir para cá para tacar a banana. Olha lá. Vem o outro doido lá de cima. É, olha lá. Olha. No pé da manga em cima. Olha, gente, olha. Estão com fome. Estão com fome, rapaz. Dá dó, né? Olha. Olha que lindo, gente. Ele engobeu, eu arrumei a chave com ele. Ele emprestou a chave, né? E agora eu vou tentar aqui, né, tirar aqui o bagageiro, né, e o tanque da moto para consertar nós aí. E vou ao trabalho. E aí, pessoal? Olha, tirei já um. Assaltei já o bagageiro. Parece até chave, né? Que a chave adequada para trabalhar. Tirei o bagageiro. Agora eu vou tirar o tanque. Tirar o tanque para tirar o carburador. É, pessoal. Pessoal, ela pega assim. O bagageiro não fechada. Mas se eu abrir a gasolina aí... Morrando. Vou aplicar o desejo. Não é, pessoal. E aí. Vamos. É, eu vou tirar o gasolina, né? Olha o chão como está de gasolina. Vocês podem olhar direitinho que vocês estão ali. Vamos olhar para andar de gasolina, para acesso de gasolina. Eu vou ter que desligar ela para tirar o carburador. Vou tirar o carburador fora para tentar consertar o carburador. Agora eu vou tirar o carburador. Para fazer uma limpeza mesmo. Para dar o carburador. Já vai começar a cortar a iragem. Esta bagunina está pronto. Ela já está mudando o somzinho para atar. É isso aí pessoal, agora eu vou tirar o corcurador, depois eu mostro para vocês o corcurador foi retirado aí, para não ficar muito grande E aí pessoal, cheguez aqui de volta, estou aqui de volta, vou dar início aqui, tirar o corcurador que está vazando muito combustível, vou tirar o corcurador para dar uma limpeza nele Estou falando assim, longe fica um pouco capacho, aí vocês podem não entender o que estou falando Estou derramando combustível, estou derramando gasolina, derramou o restinho aqui para não Derramar aqui uma vaziazinha, porque essa gasolina está derramando aqui, eu já vou lavar o corcurador com ele É isso aí galera, dando uma paradinha aqui, depois eu continuo mostrando o resultado para vocês Um abraço aí, até daqui a pouco É isso aí pessoal, estou aqui de volta, abriu o corcurador, tem uma limpeza nele Está tudo ok, agora vou montar ele, colocar ele no lugar, para ver realmente se ficou bom Vou montar ele, colocar ele no lugar, fazer o teste para ver se ficou legal, se não ficou Eu tenho aqui uma oficina para um mecânico, dar uma geral para ver aí, vou pegar o resto das peças aqui para montar ele pessoal Olha pessoal, estou aqui de volta, com as outras peças do corcurador, a boia, os parafusos Minha câmera está perguntando aqui, se isso aqui é a boia, estou mostrando para ela, a boia é essa peça preta aqui Essa aqui é a boia, o problema estava sendo dela, ela estava ficando e estava tendo acesso de combustível Agora eu creio que não vai, está legal, se não ficar infelizmente vou ter que ir na oficina para corrigir Eu também vou dar uma revisão nessa moto, essa moto está pelo ano dela, é uma 2001, o ano dela Faz mais de 10 anos que nós não damos uma revisão nessa moto, só andando pessoal É só gasolina e andando, e nós andamos bastante nessa moto Então o pneuzinho quando fura, esse pneu traseiro eu coloquei agora há pouco O pneu fura, deixou na minha mão e eu coloquei um pneuzinho novo nela Mas essa é uma moto muito boa Isso aí pessoal, vou dar uma paradinha aqui Depois eu mostro para vocês aí o resultado Pessoal, estou aqui de volta, como eu falei para vocês, para o vídeo não ficar muito grande Coloquei o carburador de volta no lugar E agora eu vou abrir a gasolina para ver se ficou tudo ok Quando eu abri a gasolina eu ficava derramando, perdendo acesso de combustível Agora eu vou abrir para ver se ficou tudo ok Ó Gasolina aberta Dá um tempo assim agora para ver se vai derramar ou não, né Ó Trabalho concluído, falta só colocar o banco agora Né Guarda a chavezinha do meu amigo Combeu Que ele me prestou a chave Só que eu consertei logo cedo porque eu estava sem chave e fui na casa do Gobeu que deu vocês filhos né Vocês acompanham aí, vocês vão ver aí quando eu fui lá em Gobeu, eu arrumei a chave com ele Agora eu vou limpar a chavezinha dele para devolver aí Né Pessoal ficou filé viu, parou de vazar Serviço foi aprovado Serviço foi aprovado Foi ou foi crede? Sim foi Serviço aprovado Toma outra Vou botar tudo aqui em sequência chavezinha do meu amigo Gobeu É isso aí galera, agora eu vou colocar o banco, o serviço está aprovado Tudo ok Agora eu vou colocar o banco para Que hora é essa? E dá tempo ainda lá na Rainha? Dá com certeza Vamos deixar para ir amanhã Com certeza, dá tempo hoje ainda Dá tempo e hoje não dá? Pronto E daqui a pouco pessoal, a gente está indo lá na Rainha Viu? Vou comprar lá um As matérias para ajeitar a linha de instalação de água Né A gente vai comprar uns Os negócios também lá no mercado, né Cris? Está mais para um lado que para outro banco Né Cris? Não, mas aqui quando eu colocar aqui ele Pela caixa Pessoal vem encaixando aqui em baixo Pronto pessoal Serviço concluído Agora, né Vou finalizar aqui, né Vou tomar um banho para ir lá na Rainha Viu? Serviço concluído Ficou tudo certinho aí, tudo ok Parou o vazamento Serviço concluído mais uma vez, né E aprovado É isso aí Vocês que me seguem aí, viu Tenham uma ótima tarde aí, tudo de bom Né Não se esqueça de Deixar o seu joinha Né Estou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau para vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau